Menino ou menina? É menino ou menino? Mali ou Femali? É o Femali Uma menina da Vila da Nuvem, diferentona Vamo lá Fala galera, eu sou o Pedro do canal Chiboroshi E eu sou o Fred do canal Anime Whatever E hoje viemos pra mostrar pra vocês o modo de customização que existe no game Naruto Chiboruto Shinobi Striker Que é um modo de customização bem novo, é o primeiro jogo de Naruto que tem isso Então vamo começar aqui né Tio Orochi Bora velho Primeiro aqui a gente escolhe qual que é a vila né mano Bota uma Vila da Nuvem e faz uma diferença Os cara nunca tá vendo Ah sim, os cara vai diferentão Vamo começar por ela então? Vamo lá então, a roupinha é maneira velho Paradinha aqui, pá Menino ou menina? É menino ou menino? Mali ou Femali? É um Femali Uma menina da Vila da Nuvem, diferentona Vamo lá Aqui tem um tipo de corpo né velho, que é o que? Altura, tamanho... Bom, essa daqui tá tamanho médio, outra menorzinha Gigantona Humor maior aqui Que isso mano? É, criou uma criança aí Uma criancinha? É, criancinha As criancinha que é a nova geração que é o que faz acontecer mesmo É, moroto né Vamo ver o cabelo então, os estilos Estilo pra caramba hein velho Ah lá mano, esse daqui é igual da Kurenai Ó da Hinata Da da Karin Karin Então eles tão colocando aqui vários cabelos de... Vários personagens pra gente poder montar o nosso misturando os personagens em si né mano Esse aí eu nunca vi não O tipo de olho Olha lá, o que você achou desse aí? Padrãozinho né Padrãozinho Lembra da Sakura? Será que é o da Sakura? Ai não tem como saber isso aí não Pelo olho vai ser meio difícil Pupila Parece do clã Hyuga né Silvana Ah lá, verdade A gente pode pôr do clã Hyuga e ver se tem a cor branca na hora da cor do olho Então vamos colocar isso aqui então A boca Olha lá, essa daqui mais carnuda Vou deixar com... com... Uma boca mais carnuda a nossa personagem aqui pra ver como é que vai ficar Agora é hora de pintar Ah, colocar uma pintura no rosto que legal velho Pintura do clã do Choji Vamo pôr do Iruka? Só desova Vamo pôr do Iruka então Cor do cabelo, vamo fazer um negócio diferente Um branco aí pra ver como que fica Um branco? Tá bem diferenciado Tá bem diferenciado Agora a cor da pele né Vamos criar um personagem toda branca Bora né O estilo sai E o olho branco também Você acha que o violeta fica legal? Ah, fica legal Lembra mais o Boruto né Pra dar uma misturada nos dois anime É, dá uma misturada Isso aqui é da bandana? Isso é da bandana Vai no branco Então vai toda branca assim mesmo? Vai, vamo lá Vamo ver a primeira voz aqui Vamo ouvir Eu gostei dessa mano, gostou dessa? Olha só, vamo de novo, vamo de novo Tá maneiro? Vamo por ela então Eu diria que tá excelente Tá ai mano Muito legal velho Personagem da nuvem Cabelo da Temari como a gente viu Olho violeta Vamo tudo branco de zoeira Marquinha do Iruca Numa menina com o cabelo da Temari Da vila da nuvem Da vila da nuvem Da vila da nuvem Então tá misturando tudo quanto é vila e tudo quanto é coisa Pô, muito legal Eu acho que essa é a nossa personagem Não, a personagem ficou legal, saca só Ficou maneiro mano Olha aqui Olha aqui Dá pra fazer uma zoeirinha com ela Saca só Vamo fazer um Knocked out Vamo lá E morreu Pô mano, eu fico imaginando o que a galera vai criar Se a gente criar esse personagem zoeiro aqui Imagina o que a galera vai fazer né mano É Com certeza vai sair cada coisa da hora Mas mistureba Maneiro né velho É isso ai galera O lançamento do Naruto Chiboruto Shinobi Striker Tá marcado pro dia 31 de agosto Pra todas as plataformas PC, PS4 e Xbox One E é isso ai né Tio Orochi Bora pra batalha É isso ai né Tio Orochi